Uma outra emoção básica é a tristeza, a tristeza, ela dentro do rio das nossas emoções, ela comparece, trazendo o seu conteúdo de naturalidade, o Espírito Joana de Ângeles, na sua última obra, não nessa, que confere o título à nossa conferência, ela chega a fazer uma fala magistral sobre a tristeza, mostrando a importância da tristeza, porque também temos essa forma de lidar com a agressividade muito destrutiva, com medo muito destrutivo e com a tristeza também, porque parece que a gente não quer ser espírito na condição que estamos em evolução, fazendo parte da natureza, com todo o nosso histórico, com todos esses conteúdos, nós temos vergonha de ficar tristes, a tristeza, é esse sentimento de perda, quando você perde alguém, perde algo, uma posição, tem uma frustração, você entra em tristeza, ela nos ajuda a introspectar, ela nos ajuda no processo de autoconhecimento, ela em si mesma, é uma emoção primária, que nos ensina, traz-nos muitos ganhos, se nós sabemos manejar com ela, e aprendemos a lidar com a tristeza, tanto quanto com a raiva, a agressividade, com medo, quando somos crianças, é quando somos crianças, que nós somos autorizados a nos apropriarmos dos nossos sentimentos, e a tristeza faz parte desse processo, ser acolhido com tristeza, olhar para o filho que teve uma nota baixa, está triste, é meu filho, você está triste, não é? É, olha quanto eu tirei, estudei tanto, pois é, você está muito triste, estou, aí começa a chorar, nós não podemos ver ninguém chorando, já puxo o lenço, nós não temos um preparo para lidar com a tristeza, parece que a tristeza é um mal, é uma coisa ruim, a melhor forma de se expressar, na circunstância da tristeza, muitas vezes, é o pranto, nada mais eloquente do que uma lágrima, quando triste, você pode fazer essa catarse, às vezes, sem dizer nenhuma palavra, e começa a chorar, a gente logo se apressa, chore não, chore não, há lá os nordertinos que falam assim, chore não, chore não, aí a pessoa se sente, o quê? Coibida de chorar, porque parece que você está incomodando, e está, porque você não se autoriza a acolher a sua tristeza, a chorar o seu choro, você não se permite, por exemplo, diante de uma situação que envolva uma pena, uma ausência, uma frustração, uma decepção, chorar, porque você tem que ser forte, e a gente acha que uma pessoa forte, é aquela pessoa que não chora, que está vestida de uma armadura, só veste a armadura, os que são frágeis, uma pessoa forte sabe quando ela é competente, e sabe onde estão as suas fragilidades, um guerreiro do amor, sabe quando está a sua força, e o que ele pode fazer, o quanto ele pode mobilizar, e ele sabe onde está o seu calcanhar de Aquiles, a sua vulnerabilidade, ele sabe dizer sim, para agir, e não, eu preciso ser reticente, eu preciso comparecer agora, mais devagar, ou eu preciso recuar um pouco, diante daquela situação que eu não dou conta, uma pessoa forte, sabe que não vai poder conversar com aquela outra pessoa, com um índice de agressividade, borbulhando pelos narinas, pelos lábios, ela baba de rave, então não é hora de estabelecer uma conversa, ela se retira estrategicamente, sabendo que ela está lidando com uma vulnerabilidade, chora tristeza, porque foi um amigo que lhe magoou, ele acolhe os sentimentos, para um, dois, três dias depois, quando ele se sentir que dá conta de fazer o encontro com um amigo, ele possa fazê-lo ecologicamente, para tirar o lixo, para esclarecer, esse é uma pessoa forte, ele não se retira para fugir, ele não se retira porque ele negue, ele não se retira da relação, para poder parecer que não aconteceu nada com ele, ele se retira estrategicamente, como Jesus fazia, quando as pessoas se acotovelavam, formulando, que deveriam pegá-lo para imolá-lo, mas não era a sua hora, ele saía do lugar, ele não era covarde, ele fazia uma saída estratégica, porque aquele não era o momento da confrontação, e só mais tarde, no momento da Jerusalém, por ocasião do momento que se seguiu a entrada triunfal, e da crucificação, que necessariamente ele precisaria passar, e o fez com galhardia, então, nós precisamos acolher a tristeza, deixe o outro chorar, e se você notar que o outro está envergonhado, diga, chore, essa é sua dor, só você sabe o quanto dói, e se quiser oferecer alguma coisa, ofereça o ombro, um pequeno toque, se for o seu filho, traga para o regaço, venha filhinho, venha aqui, mamãe também está triste com você, mas não diga, não chore, se quiser diga, chore meu filho, porque você estudou, se esforçou tanto, e não conseguiu, às vezes é uma criança que tem dificuldade, ela se esforça, mas cognitivamente ela tem limitações, e não consegue alcançar as notas necessárias, para uma aprovação no colégio, você acolhe, se você se esforçou, mãe está tão feliz que você se esforçou, mas você não conseguiu meu filho, e acolhe, e deixe ele chorar o tempo que ele precisar chorar, porque você sabe quando é chantagem do filho, e quando é o choro que vem da alma, uma criança que sofre uma furada, por exemplo, de uma agulha para tirar sangue, você não pode achar que ela não pode chorar, dizer, meu filho, agora você vai provar que você é homem, e homem não chora, e até hoje nós homens somos meio recalcados, quando queremos chorar, a gente fica piscando, 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 olha para cima, a gente tem vergonha de chorar, e Jesus que foi o homem mais macho que a gente conheceu, chorou mais de uma vez, quando esteve conosco, nos autorizando a expressar o sentimento. A CIDADE NO BRASIL